E agora eu vou falar sobre saúde, beleza, bem-estar, uma técnica, gente, que olha, virou assim, moda, realmente entrou na onda das brasileiras, né? A gente tão preocupada em estar bem sempre e quando a gente vai ler algum artigo, alguma matéria, a gente dá de cara com ela, que é a tal da micropigmentação, que é quando você consegue deixar aqui as sobrancelhas bem bonitas, bem alinhadas, né? E de uma forma muito natural. E quando a gente fala em beleza, é importante a gente investir na naturalidade também, né? Tudo bem? Recebendo aqui a Rafaela Camargo, especialista em micropigmentação, tudo jóia? Tudo bem. E a Jaira é a nossa modelo, tudo bem? Jaira, bem-vinda. Bom, o que é importante a gente saber da técnica da micropigmentação, né? Como definir a micropigmentação? A micropigmentação, ela é bem parecida com a tatuagem, só que tem algumas diferenças. A tatuagem, ela é definitiva, ela dura pro resto da vida. A micropigmentação, ela tem uma duração. Então, ela tem uma duração de um ano, um ano e meio. Então, a pessoa pode fazer o procedimento, se ela não quiser mais fazer, o pigmento vai sair ao longo do tempo e aí vai voltar naturalmente a sobrancelha, o que era. Quanto tempo que geralmente dura, né? A micropigmentação? Um ano, um ano e meio, a micropigmentação fica bem bonita ainda. E entre os objetivos é realmente o que eu pontuei aqui no início, né? De deixar algo bem natural. Exatamente. Pra não ficar aquela coisa muito... Você olhar pra pessoa e... Ah, fez alguma coisa muito diferente. Exatamente. É a técnica mais da naturalidade que a gente busca hoje, né? A micropigmentação, ela serve pra cobrir algumas falhas. Então, tem pessoas que já nascem com a sobrancelha bem ralinha ou tiveram uma cicatriz na infância e aí criou falhas na sobrancelha. Então, a micropigmentação, ela vem pra agregar. Ela vem pra deixar uma sobrancelha mais bonita, mais... Realçar o olhar com toda a naturalidade. Perfeito. Vamos mostrar aqui um pouquinho como é que funciona a técnica com a nossa modelo Jaira? Vamos lá. Pode ir fazendo e explicando pra gente, então, Rafa. Ela já tá com uma sobrancelha feita e a outra já tá desenhada. Então, sempre que a cliente chega na clínica, a gente faz um esboço do desenho de como ela gostaria que ficasse a sobrancelha dela. Então, a sobrancelha dela esquerda tá desenhada. Agora, eu vou iniciar o processo sempre com o material todo esterilizado. Isso, é a questão mais da higiene mesmo, né? Exatamente. Aí você ali passou algum produto ali na sobrancelha que tá mais branquinho? É, eu passei um lápis branco pra demarcar... Realmente pra desenhar como vai ficar, né? Exatamente. Como você vai fazer. Tá. E aí você trouxe o equipamento adequado. Isso. Esse que seria o ideal. É, esse daqui é o dermógrafo. Uhum. Ele que é utilizado pra fazer a micropigmentação. Sempre com agulha descartável. Então, ele lembra um pouquinho a maquininha de dentista, né? Lembra, faz o mesmo barulhinho. E aí a coloração, como é que funciona também, né? A coloração... Porque, na verdade, pra não ficar assim, ah, ficou muito escura, ou sobressaiu uma cor, não ficou aquela perfeição, né? Como é que você escolhe? Vai de acordo com a pele de cada um. Exatamente. A maior preocupação das clientes é ficar uma coisa muito marcada, muito escura. Então, cada cliente, ela tem uma cor específica pra ela. Ela, a Jaira, tem uma pele negra, os pelos são escuros, então a gente vai utilizar uma tonalidade de acordo com o pelo dela. Tá. Pra loidas, tem pigmento na tonalidade do pelo e assim por diante. Perfeito. De início, ela fica um pouquinho mais escura, né? Após sete dias, acontece uma descamação e aí a tonalidade cai em torno de 30%. É, eu cheguei a fazer faz mais ou menos um ano e meio, por aí, aí no começo realmente fica um pouquinho mais marcada, né? Aí depois fica bem natural, que é o fio a fio ali, realmente, como você vai fazer, né? É, exatamente. Certo. Então, pra pele dela, na verdade, um pouquinho mais, uma tinta um pouquinho mais escura pra dar um destaque. Exatamente. Porque também não adianta fazer e não aparecer, né, Rafa? Não adianta. Vou por aqui. Isso tem sido bastante procurado? Como é que tem sido? Sim, hoje é a febre do momento, né? Então, a mulherada procura bastante a micropigmentação. Antes existia um tabu, né, sobre a micropigmentação e isso vem acabando. Por causa da questão da tatuagem, de ficar pra sempre, a pessoa não gostou do desenho, ou deu alguma coisa errada e não vai ter como consertar, né? Exatamente. É porque antes a técnica utilizada era a maquiagem definitiva. Então, era a técnica da tatuagem. Então, você encontra bastante senhoras hoje ainda com essa técnica. Tem, até ao redor dos olhos também, quando pintou ali, porque não queria mais passar lápis, né? Tem isso. Exatamente. E depois, às vezes, ficou uma tonalidade que vai até meio que pro azul. É, vai pro azul, pro rosa. Hoje a gente tem, né, produtos mais adequados. Enfim, eu acredito que não dê essa diferença. Não. Inclusive, existe o pigmento adequado pra micropigmentação, não é igual da tatuagem. Até pra acontecer o processo da durabilidade ser menor. Perfeito. Vamos lá, então? Vamos. Aí, você pegou ali um pouquinho, ela vai demonstrar aqui. Então, um pouquinho pra gente, tá bom? Peguei um pouquinho de pigmento. Tá. Todo mundo pergunta se dói. Aham. A dor, ela é bem insuportável. Então, não é uma coisa assustadora. Dá pra aguentar um pouquinho, né? Ela, no caso, tá sem anestésico. Então, pra vocês verem que não é uma coisa... Ó, e aí, ali, ela tá desenhando. Queria que você desse uma pausa. Olha aqui, vira um pouquinho, Jair, aqui seu rosto pra gente pegar bem detalhes na câmera. Ela já fez um ali, ó. Vocês vão conseguir observar, né? Que é justamente o fio a fio. Vocês estão vendo aí? Que é a questão da naturalidade que eu tava comentando com vocês. Vamos lá. É simulado fios, que são esses fios que vão trazendo a naturalidade da sobrancelha. Aí, lógico, né? Você tem que confiar num profissional, um especialista que fez curso pra área. Né, Rafaela? Eu acho que é isso que a gente tem que destacar aqui também, né? Porque muita gente... Ah, eu quero fazer e às vezes o barato sai caro. Exatamente. Então, tem isso. Tem cursos específicos, enfim. Você também tem essa especialização. Tenho. Eu tenho mais de 30 certificados na área. Realizei cursos com russas, italianos, chinesas. Tudo pra buscar a perfeição da técnica. Tá certo. Agora, bom, deixa eu comentar aqui um pouquinho com você, que a gente já conseguiu entender aqui mais ou menos, a questão de depois, o pós, né? Demora mais ou menos, então, forma-se uma casquinha. Uma casquinha. Tem um produto adequado pra você passar aqui na sobrancelha depois. Dura de 7 a 10 dias essa cicatrização. Então, e o pós? Quais são os principais cuidados? Porque a pessoa, às vezes, tem exposição ao sol, tá numa temperatura. Quais são os outros tipos de cuidado? Tá. Os cuidados principais são durante 7 dias. Então, durante 7 dias não pode piscina, sauna e mar. Não pode se expor ao sol. Precisa usar produtor solar pra proteger. Porque é causado uma leve machucadinha na sobrancelha. Então, é bom ter cuidado. Higienização adequada pra que possa cicatrizar corretamente. Não pode molhar pelo menos por 24 horas. E durante 48 horas tomar cuidado com vapor. Tudo que remete ao calor, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Ótimo. Olha só, pessoal aqui do Ceará, Daniela e Francisco, adorando as dicas de sobrancelhas. Obrigada, Dani. E tem uma telespectadora que ela fez com uma moça que fez com uma lâmina. Tem isso também? É a técnica microblend. É uma técnica japonesa, milenar. Eu trouxe até o aparelho aqui. Que se chama o Tebore. Ela é feita com... É uma caneta que coloca uma lâmina. E aí é manual. Ela não tem indução elétrica. Ah, e dói mais, assim? Tem um... Ela é um pouquinho mais dolorida. Tá. Mas o resultado é o mesmo. Mas o resultado é bem bonito. Olha só, tem mais uma dúvida aqui. É o seguinte, da Soeli com a gente aqui de São Caetano do Sul. Ela já fez três vezes, mas de algum tempo ela falou que fica um pouco desbotada e avermelhada. E ela crê que não, de fato, foi a micropigmentação. Pode ter sido uma outra técnica que utilizaram? Precisa avaliar a questão dos cuidados pós. Precisa avaliar... Isso é uma série de fatores que pode ter influenciado. Tipo de pele, os cuidados pós micropigmentação, o produto utilizado durante a micropigmentação. Por isso que eu falei, né? Sempre buscar lugares adequados e especialistas nos quais vocês confiam, né? Obrigada, Rafaela. Deixa o seu contato aqui pra gente, pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa técnica, né? Que agora virou mania a onda aí entre as brasileiras. Pode falar. Tem todas as informações dentro do nosso site, que é www.rafaelacamargo.com.br. Tá, redes sociais também, tá tudo lá. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Continue aqui com a gente. Obrigada, viu, Jaira, por ser a nossa modelo aqui do dia.